MUSTACHEQU! MUSTACHEQU! Se alguém se expõe para andar com medo, está no caminho errado, porque o primeiro passo para o insucesso é ter medo. Portanto, é algo que não faz parte de nós. Eu estou aqui para assistir esse jogo. Eu vou apoiar a equipe Anasha e Cristiano Ronaldo com a FEIHA. Eu acredito que a equipe vai ganhar o jogo. A Mestrê é um grande do mundo. É verdade que você vê que eu sou pequena, mas eu sou de Mestrê. E hoje eu vou fazer a equipe de Mestrê. Assalamualaikum. E aí, eu vou falar com os alemães. 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 Eu vou sempre fazer o meu melhor para a equipe, mas se torna o que a equipe ganha, eu vou deixar tudo no pique. A equipe tem que ser, tem que valer sempre enquanto equipa. A equipe tem que ser, tem que valer sempre enquanto equipa. Porque, na última vez, nós não vimos o lugar Cristiano Rolado em Shenzhen, então nós vamos aqui para apoiar o Olaza, todos os membros e Cristiano Rolado. Agradecimentos a todos os membros do Olaza. Olaza! 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 Boa! Boa, boa! Vamos ser intensos, vamos ser intensos, ok? Vamos! 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 Para, foca bem do jogo. Vamos, 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 vai! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu não quero ninguém por causa do Intercampo, porque toda a gente está a dar o máximo dele. Os joguei para ganhar, para ir lá no dedo de passear, caralho, para nos ensaiarmos todos. Já depois de aqui ficámos fodidos e dá-nos fruto. Não damos frutas. É o máximo, não damos frutas, caralho. Vamos juntos! Rámila F regulatory canine. Aqui ela é Brasso tira-ração. Não lê a fute de program deisedela. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.